Agora, o título dessa primeira mensagem é Fundados na Rocha. E é com isso que vamos lidar para começar. A Bíblia é um modelo de bom ensino e segue vários princípios de ensino. Uma em particular é que você faz parte do conhecido para levar as pessoas ao desconhecido. Você nunca começa com o desconhecido, você começa com o que é conhecido e daí segue para o desconhecido. Uma das maneiras pelas quais a Bíblia faz isso é pegar experiências e atividades cotidianas muito simples e familiares e dar-lhes uma aplicação espiritual. Existem vários exemplos. A Bíblia fala de um agricultor que planta sua semente, de um pescador que apanha peixe numa rede de arrasto, fala de um soldado que veste a sua armadura, e então um contexto completamente diferente fala sobre uma noiva. Se preparando para o seu casamento, esses são apenas alguns exemplos desse princípio. Mas a atividade familiar específica que quero focar aqui é a construção de um edifício. E penso que esta imagem da vida cristã é usada pelo menos tantas vezes como qualquer outra imagem na Bíblia. Então vamos voltar em primeiro lugar para a Espítola de Judas, versículos 20 e 21, que é uma palavra de exortação para nós como crentes. Portanto, as Escrituras dizem que devemos edificar-nos na nossa fé santíssima. Essa é uma das maneiras pelas quais esta metáfora da construção se aplica. Somos responsáveis por nós edificar. Então em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, fala sobre um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para a habitação ou morada de Deus no Espírito. Então isso fala sobre a comunidade cristã coletiva, que devemos ser edificados juntos no Espírito Santo, como um lugar para Deus habitar. E então, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, falando sobre Jesus como uma pedra viva, Pedro diz isto, Então somos comparados, cada um de nós, a pedras vivas que estão sendo construídas juntas no templo santo que o Senhor vai ocupar. E então, o exemplo final de Atos capítulo 20, a despedida de Paulo, aos anciãos de Efésio, a quem ele amava com um amor especial, porque foi em Efésio que o ministério teve talvez o maior impacto de qualquer outro lugar. E neste discurso em Atos 20, ele está se despedindo e dizendo-lhes que nunca mais o verão nesta vida. Foi uma situação muito comovente para todos eles. E esta é realmente a última coisa que ele queria deixar com eles. No versículo 32 de Atos 20, Então aí, Paulo diz que o principal meio que nos edifica é a palavra da graça de Deus, a Bíblia. E ele diz que é capaz de nos edificar e de nos dar uma herança entre todos aqueles que são separados para Jesus Cristo pela fé nele. Bem, não sou construtor, mas sei de uma coisa. Em qualquer edifício permanente, seja ele construindo tijolo, pedra, concreto, ou mesmo madeira, a área vital é a base. E a Bíblia trata especificamente disso. E aqui está uma questão de grande importância para cada um de nós, é ter a base certa. Porque a fundação estabelece limites para o edifício que pode ser construído acima dela, tanto em tamanho como em peso. A fundação estabelece os limites. E isso é verdade na vida cristã. Você não pode construir uma vida cristã mais bem-sucedida do que o seu alicerce permite. Esta é a questão vital. Qual é a sua base? Você lançou a base certa? Agora, só existe um fundamento que é adequado e suficiente e totalmente suficiente. E é uma pessoa. A pessoa é Jesus Cristo. E Paulo escrevendo aos cristãos coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 3, usa duas metáforas. Ele usa a metáfora agrícola, mas depois passa para a metáfora da construção. E ele diz no versículo... 9. Porque somos colaboradores de Deus. Estamos trabalhando juntos. Vocês são o campo de Deus. Esta é a metáfora agrícola. E vocês são edifícios de Deus. Esta é a metáfora da construção. Depois ele continua com a metáfora da construção. De acordo com a graça de Deus que me foi dada, como um sábio mestre de obras, e em grega essa palavra quer dizer arquiteto, eu lancei o alicerce e o outro constrói sobre ele. Mas que cada um preste atenção em como desenvolve isso, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então diz Paulo, há apenas um fundamento para a vida cristã e esse fundamento é o próprio Jesus? E qualquer coisa que não seja construída sobre esse alicerce não resistirá ao teste do tempo e da aprovação. Portanto, é muito importante que cada um de nós avalie em que se baseia a nossa vida. Estamos verdadeiramente edificados no Senhor Jesus Cristo? Temos um relacionamento pessoal? E um conhecimento pessoal de Jesus? Que nos torna capazes de nos relacionarmos pessoalmente a questão de estabelecer este fundamento em Jesus é extremamente importante. E então quero dedicar algum tempo para lidar com a questão de como podemos ter essa base. isto é, o fundamento de Jesus em nossas vidas. E eu convidarei cada um de vocês a examinar a sua própria vida, a sua condição espiritual e a sua experiência espiritual e a verificar se estão realmente certos no seu relacionamento com a fundação. Quero abrir em Mateus capítulo 16 para obter alguns ensinamentos básicos. Nos versículos 13 e seguintes, Jesus está falando com seus discípulos E diz, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então eles disseram, Alguns dizem João Batista, alguns Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então ele torna isso muito pessoal. Mas eles lhe disse, Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse foi um momento crucial na vida de Pedro e em toda a história do cristianismo. Você é o Cristo e o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Portanto, Jesus usa esse encontro com Pedro para estabelecer a maneira pela qual podemos estabelecer um alicerce no próprio Jesus Cristo. Antes de mais nada, preciso comentar algumas das palavras que são utilizadas nos versículos 18. Pedro diz, Tu és Pedro, e o grego é Petros. E sobre esta pedra, o grego é Petra. Edificarei a minha igreja. Muitas vezes tem sido sugerido que Pedro é o fundamento da igreja. Eu teria que dizer que, se assim fosse, seria um edifício muito estável, porque um pouco depois Jesus o repreendeu e disse, Para trás de mim, Satanás. Mais tarde ainda, ele negou o Senhor três vezes, e mesmo depois da ressurreição, Paulo teve que repreendê-lo, por comprometer-se com a verdade do Evangelho, por medo de seus companheiros judeus. Então, estou muito grato porque a igreja não foi construída sobre Pedro, nem eu. O que realmente emerge dessa passagem é muito claro no testamento grego, que é a versão original que temos. Você é Pedro, Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei minha igreja. Agora, Petros em grego significa uma pedra, ou no máximo um pedregulho, nada maior que isso. Normalmente seria o tipo de pedra que as pessoas usariam para apedrejar alguém. Por outro lado, pedra significa rocha irregular, que se estende desde o leito rochoso. Muitas vezes é usado para se referir a um penhasco, ou algo nessa escala. Mas o importante a lembrar é que isso faz parte da base. E qual é o alicerce? Exatamente o que Pedro estava passando? O reconhecimento de Jesus por quem ele é revelado somente pelo Espírito Santo. Ninguém pode conhecer Jesus quem ele é realmente a menos que Deus Pai pelo Espírito Santo o revele a você. Então esta é a Petra. É a base sobre a qual a nossa fé cristã deve ser baseada. é um encontro pessoal e uma revelação pessoal de Jesus. Não como filho do carpinteiro, não como uma figura histórica, mas como eterno e incriado filho de Deus. É para lá que devemos chegar se quisermos construir sobre essa rocha a experiência pela qual Pedro passou. Deve ser paralela a nossa experiência. E eu já disse às pessoas muitas vezes você pode ingressar em uma igreja, pode passar por uma cerimônia religiosa, pode fazer uma oração e não ser mudado. Mas se você realmente encontrar Jesus, você será mudado. Ninguém encontra Jesus e permanece o mesmo. então cada um de nós precisa perguntar já tive esse encontro pessoal que mudou minha vida? Com o Senhor Jesus Cristo? Gostaria de sugerir-lhes quatro fases sucessivas pelas quais Pedro passou neste encontro. Em primeiro lugar, confronto. Jesus e Pedro se encontraram cara a cara. Não havia mediador nem padre, ninguém entre eles. Foi um confronto direto e pessoal de Jesus. E é isso que temos que chegar. Jesus disse em outro lugar, eu sou a porta, por mim se alguém entrar será salvo. Só existe um caminho para o reino de Deus. Isso é através da porta. e a porta não é uma igreja, não é uma doutrina, é Jesus. Eu sou a porta. Em segundo lugar, o confronto foi seguido de revelação, por revelação concedida por Deus, Pai, através do Espírito Santo. Jesus diz, carne e sangue não te mostram isso. Você não pode chegar a isso pelos seus sentidos naturais. Tem que haver uma revelação? Novamente, isso é essencial. Ninguém pode conhecer Jesus como ele verdadeiramente é sua eterna filiação de Deus sem uma revelação pessoal. Você pode estudar teologia, pode ir para a faculdade bíblica, pode até se tornar ministro. Mas, sem esta revelação pessoal de Jesus, você não pode conhecê-lo. e esta revelação vem de Deus, o Pai, através de Jesus Cristo, o Filho. Deixa eu me perguntar, não responda, mas você já teve esse encontro pessoal com Jesus? Eu tenho. Há mais de 50 anos, no meio da noite, é um quartel do exército na Segunda Guerra Mundial. Encontrei Jesus. Eu não tinha nenhum conhecimento doutrinário, não tinha nenhuma linguagem evangélica, não podia dizer que fui salvo ou nasci de novo. Aprendi tudo isso depois, mas quero dizer que mudei. Radical e permanente. Na verdade, não fui aperfeiçoado. Deixe-me confessar que ainda não sou perfeito, mas mudei para melhor. então tem que haver um reconhecimento do que o Espírito Santo nos mostra. Temos que dizer sim, creio, recebo. Temos que dar algum tipo de resposta. Não é automático. Requer que algo aconteça em nós. Em quarto lugar, tem de haver uma confissão pública da nossa fé em Jesus. Foi para isso que Jesus trouxe Pedro? Tu és o Cristo, o Messias. Ele tornou isso público. As pessoas falam sobre crentes secretos. E reconheço que existem crentes secretos, especialmente em países, onde reconhecer-se como crente equivaleria a ser condenado à morte? Mas não crie que alguém possa permanecer permanentemente um crente secreto? Deixe-me ler para você o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, Mateus 10, 32 e 33, Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, e também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, portanto, Jesus a sua maneira característica não lhe deixa três escolhas, só dois. Ou você confessa ou nega. E se você deixar de confessar, numa situação apropriada, você estará na verdade negando? Então, cada um de nós, em algum momento, tem que chegar ao ponto onde reconhecemos abertamente a nossa fé, no Senhor Jesus Cristo. E este é um momento crítico para muitos. Eu descobri no exército, depois de me tornar um crente, que a melhor coisa a fazer era deixar todo mundo saber no primeiro momento em que você os conheceu. então você nunca mais precisa voltar atrás e dizer bem, eu realmente não te contei no início, mas, então, eu fiz algo que não é um ato religioso. Todas as noites no quartel onde que eu estivesse, eu me ajoelharia na minha cama e oraria. Isso apenas lhe disse que esse é o tipo de pessoa com quem você está lidando. E foi muito mais fácil. Eu vi outros cristãos que hesitaram e não disseram direito o que acreditavam e foi muito mais difícil voltarem depois e fazer a confissão correta. Então, eu quero recomendar isso para você. Você não precisa ficar na esquina e pregar. Você não precisa ser um pregador. Você pode ser dono de casa, pode ser estudante, mas onde quer que você esteja, deixe as pessoas saberem que você acredita em Jesus. Ele é o Filho de Deus. Então, deixe-me recapitular. Essas quatro fases sucessivas deste encontro que é tão básico porque é assim que estabelecemos pessoalmente os fundamentos de Jesus em nossas vidas. Em primeiro lugar, houve um confronto. Segundo, houve uma revelação concedida por Deus através do Espírito Santo. Terceiro, Pedro respondeu com um reconhecimento e quatro, ele fez uma confissão pública. Agora, você pode perguntar, e as pessoas poderiam perguntar, essa revelação é possível hoje? É possível que as pessoas como você e eu conheçam Jesus tão real e pessoalmente quanto Pedro e os outros discípulos? Precisamos ver duas coisas importantes. Em primeiro lugar, Jesus não foi revelado a Pedro como filho do carpinteiro. Ele o conhecia dessa forma há um bom tempo. Ele foi revelado como o eterno filho de Deus. E a escritura diz em Hebreus 13,8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não houve mudança nele. Nunca verá. Portanto, não é uma questão de língua, cultura ou vestuário, mas é uma questão da pessoa eterna de Jesus. Foi isso que Pedro encontrou talvez pela primeira vez na vida. Ele realmente teve uma revelação de quem é Jesus. Em segundo lugar, a revelação foi concedida através do Espírito Santo e a Bíblia chama o Espírito Santo o Espírito Eterno, o Espírito anteporal, tempo, a moda, a história, ou os costumes, a língua, não mudam o Espírito Santo. Então, por essas duas razões, é igualmente possível que você e eu tenhamos essa revelação direta e pessoal de Jesus, tão possível quanto foi para Pedro. Em primeiro lugar, porque é o Filho Eterno de Deus quem se revela. E em segundo lugar, porque é o Espírito Eterno quem o revela. agora chegamos à próxima questão prática e importante. Se você lançou a base, como proceder para construí-la? Você se lembra que todas as metáforas que usamos falam sobre construção? Então, aqui está a próxima questão prática e de vital importância. como construir sobre a base? E eu quero ir para uma parábola de Jesus que Ele falou no final de Mateus capítulo 7. Uma parábola bem conhecida sobre o homem sábio e o homem tolo, cada um dos quais construiu uma casa, mas a construíram de maneiras diferentes. Começamos em Mateus 7, versículo 24. Portanto, qualquer que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, a rocha Petra. E a chuva desceu e as enchentes vieram e os ventos sopraram e bateram naquela casa e ela não caiu, pois esta estava afundada na rocha. Agora, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. desceu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e bateram naquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Em primeiro lugar, é importante verificar se cada casa foi submetida ao mesmo teste. Não havia casa que estivesse livre de ser testada. A mesma tempestade que atingiu uma casa atingiu a outra. E deixe-me dizer que a vida cristã não é uma vida livre de tempestade. Você passará por tempestades. Deus nunca garantiu que você não o fará. Na verdade, Paulo e Barnabé disseram à igreja primitiva, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Se você está em caminho sem tribulações, é questionável se ele leva ao reino de Deus. Porque foi isso que Paulo disse, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. não está no escopo desta palestra explicar por que passamos por tribulações. Mas acredite, Deus tem um propósito nisso. E se você está passando por isso agora, não desista. Deus o ajudará e você descobrirá no final que ele lidou com você, ele ensinou coisas que você não poderia aprender de outra maneira. Você sabe como eu sei disso? Por experiência pessoal. raramente prego teorias. Então, como o homem sábio constrói? Muito simplesmente duas maneiras, ouvindo e praticando. As palavras de Jesus e as palavras da Bíblia. Então, como você pode construir sobre esta base? Da mesma forma, ouvir o que a Bíblia diz e fazer isso. não seja apenas um ouvinte só porque a Bíblia não tem promessas para eles. Mas um ouvinte é um cumpridor. Prático. É aplicar o ensino da Bíblia e o ensino de Jesus em sua própria vida. E você descobrirá à medida que avança nisso que Deus lhe abrirá continuamente novas áreas nas quais você precisa aplicar a verdade. Eu quero dizer que sou cristão há mais de 50 anos. mas Deus está continuamente me mostrando novas maneiras de aplicar a sua palavra. Novas áreas da minha vida nas quais preciso aplicá-la. Meu prédio não está completo. Está sendo construído. Mas agradeço a Deus por ter passado por várias tempestades com sucesso. Agora, outra parábola de Jesus em Lucas capítulo 6 é muito semelhante mas um acréscimo importante. Então, vou voltar para Lucas capítulo 6 por um momento. Versículos 46 a 49. Novamente, é Jesus quem está falando. E ele diz, Mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é uma questão importante. É inútil chamar Jesus de Senhor se você não O obedece. Porque o próprio título Senhor significa alguém que deve ser obedecido. Jesus diz, tome cuidado para não fazer apenas uma confissão vocal que não afete a maneira como você vive. Então ele continua com essa parábola. Quem vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica eu lhe mostrarei com quem ele é. Ele é como o homem que construiu uma casa e cavou fundo e lançou os alicerces na rocha e quando veio a enchente a corrente bateu com a veemência naquela casa e não conseguiu abalá-la pois foi fundado na rocha o alicerce a Petra mas aquele que não ouviu nada e não fez nada é como o homem que construiu a sua casa na terra sem alicerces contra os quais batia com veemência a corrente e imediatamente caiu e a ruína daquela casa foi grande. Agora um detalhe importante adicionado em Lucas que não está em Mateus e eu me pergunto quantos de vocês notaram isso? Diz que o homem que queria chegar ao leito rochoso teve que cavar fundo ele teve que tirar muitas coisas do caminho antes de poder construir sobre a rocha e isso é verdade para muitos de nós talvez não para todos nós mas para a maioria de nós que crescemos em uma cultura cristã nominal há muitas coisas que precisamos resolver antes de chegarmos ao alicerce outras também que cresceram em uma cultura completamente não cristã terão que eliminar coisas mas serão diferentes eu quero sugerir eu quero sugerir a você cinco coisas que precisamos tirar do caminho a primeira é tradições agora nem todas as tradições são más algumas tradições são boas não queremos jogar fora todas as tradições mas Jesus disse às pessoas de sua época pelas suas tradições vocês tornaram a palavra de Deus sem efeito você está acreditando em tradições e agindo de acordo com elas que não estão de acordo com as escrituras e devo dizer de acordo com a minha observação Jesus diria exatamente a mesma coisa ao mesmo povo judeu hoje pelas suas tradições vocês tornaram a palavra de Deus sem efeito mas não vamos olhar apenas para os judeus porque isso é verdade para muitos outros de origem cristã herdamos tradições formas de agir coisas que fazem palavras que falamos que não estão necessariamente alinhadas com as escrituras portanto temos que ter muito cuidado para verificar acho que vou me abster de fazer sugestões específicas mas há muitas que eu poderia fazer então a segunda coisa que precisamos eliminar são os preconceitos agora não há ninguém aqui que não tenha tido alguns preconceitos ao mesmo tempo você pode ter se livrado deles não sei mas existem todos os tipos de preconceitos existem preconceitos raciais infelizmente o mundo hoje está cheio de preconceito racial e sabemos que em países como a África do Sul por exemplo onde houve uma mudança maravilhosa deixe-me apresentar onde os preconceitos raciais eliminaram certas pessoas de fazerem parte da igreja um pensamento terrível mas essa não é a única área onde existe preconceito racial os Estados Unidos na América tem estados cheios de preconceito racial e em muitos lugares ainda estão hoje eu sou de origem britânica e deixe-me dizer o povo britânico também tem os seus preconceitos eu cresci com muito deles tive que cavar fundo para me livrar deles minha própria origem familiar é da Índia todos os meus anteciapassados serviram nossas forças britâneas na Índia lembro-me quando eu era um menino de cerca de 12 anos dizendo inocentemente durante um almoço não vejo porque não se pode convidar um índio para almoçar e a reação foi de horror da minha família eu pensei qual é a ração para isso bem mais tarde percebi que isso era um preconceito e acredite estou olhando para muitas pessoas diferentes e diferentes origens raciais mas muito poucas delas estão livres de qualquer preconceito racial depois há preconceito denominacional a maioria de nós reage de forma um tanto negativa a certos de denominações minha primeira esposa que está com o senhor era de Neon Marquesa e cresceu na igreja luterana de Neon Marquesa e então ela fez algo que era terrível aos olhos deles ela foi batizada como uma crente que eles chamam em Dinamar Marquês de Giderque uma batizadora pela segunda vez seu caso por ser professora no sistema escolar público dinamarquês foi levado ao palarmento para saber se poderia continuar a ser professora e devo dizer que a minha mulher continuou numa guerra contínua com a igreja luterana até o fim dos seus dias não justifico isso acho que foi uma fraqueza dela mas eu mesmo aprendi que quando ouço falar de pessoas pertencentes a uma determinada denominação desenvolvo uma atitude contra elas sem nunca os conhecer eu acho bem eles vão ser assim e é aí que eles estão errados e assim por diante a experiência me ensinou se possível a nunca julgar uma pessoa antes de conhecê-la porque conheci pessoas de origem denominacionais erradas que são algumas das pessoas mais certas que conheci e alguns que tinham a origem certa e estavam errados então por favor não dê lugar ao preconceito denominacional e depois ao preconceito social mais uma vez sou um exemplo de alguém criado no preconceito social eu nem sabia que tinha preconceito mas fui educado na Grã-Bretanha em Eton e depois na Universidade de Cambridge e simplesmente não sabia como vivia o resto do mundo então mergulhei no exército britânico e fiquei com todo o tipo de gente com quem nunca tinha estado e comecei a perceber quão limitado era o meu conhecimento do meu próprio povo agradeço a Deus por essa experiência cinco anos e meio no exército britânico mas me livrou de muitos preconceitos sociais por pertencer a uma família de oficiais estava habituado a estar neste nível e quando não estava neste nível aprendi alguma coisa quando você vê pessoas no mesmo nível elas olham para um lado mas quando você os vê por baixo eles parecem diferentes sempre tentei dizer desde Deus como olho para as pessoas que podem ver por baixo portanto existem vários tipos de preconceito existe preconceito pessoal algumas pessoas não gostam de pessoas que falam alto algumas pessoas não gostam de pessoas com cabelos ruivos existem todos os tipos de preconceitos pessoais e bobos que a maioria de nós tem tem um preconceito contra quem mastiga maçãs eu realmente luto contra isso mas ainda está lá no fundo porque eu simplesmente não gosto deste barulho indo além disso existem preconceitos pessoas que têm uma visão completamente falsa de quem é Jesus gentil Jesus manso e meio aparecendo na festa de Natal esse não é o verdadeiro Jesus ele era um tipo de pessoa muito diferente muito chocante muito propenso eliminar nossos preconceitos e preconceitos e há muitas outras maneiras pelas quais podemos ter preconceitos preconceitos sobre como é ser cristão enquanto crescia como fiz no contexto que contei pensei como comigo mesmo bem se eu tornasse cristão isso significaria miséria para o resto da minha vida e como Pat Bonney pensei o céu não vale 70 anos de miséria na terra então eu eliminei completamente a possibilidade de ser cristão até conhecer Jesus depois há outra coisa que é muito muito perigosa a incredulidade às vezes às vezes quando vou ensinar começo fazendo com que todas as pessoas junto comigo renunciem à incredulidade porque muitos de nós ainda somos assolados pela incredulidade em diversas áreas nossas mentes não estão realmente abertas a fé e por último e creio que o mais importante é a rebelião você pode dizer bem irmão Derek não sou um rebelde ah sim você é e se você ainda não descobriu continuará sendo um veja não quero entrar na teologia disso mas todos os descendentes de Adão nasce como um rebelde dentro de si e temos que identificar esse rebelde e lidar com ele e Deus só tem um remédio para o rebelde você sabe o que é isso? execução isso mesmo ele não o manda para a igreja não lhe ensina a regra de ouro não faz memorizar as escrituras ele o mata mas a misericórdia de Deus é que a execução ocorreu há quase dois mil anos quando Jesus morreu na cruz nosso velho foi crucificado com ele temos que chegar ao ponto onde identificamos aquele rebelde dentro de nós e nos submetemos voluntariamente a execução agora eu vou a Bíblia porque ela é tão importante quanto qualquer outra coisa na vida do cristão qual é a sua atitude em relação a Bíblia? a sua atitude é a mesma de Jesus? quero apenas pegar uma passagem do evangelho de João capítulo 10 versículo 35 e não vou entrar no contexto porque demoraria um pouco para fazê-lo mas Jesus disse se ele que é Deus chamou de deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada este é o versículo muito significativo porque nele Jesus usa dois títulos principais da Bíblia a palavra de Deus e as escrituras agora quando chama a Bíblia de palavra de Deus significa que ela procedeu de Deus não procedeu do homem por ter vindo através dos canais humanos mas é uma palavra que vem de Deus a frase a escritura é uma frase limitante significa aquilo que foi estabelecido por escrito Deus disse muitas coisas que não estão escritas mas pela autoridade divina a Bíblia contém aquelas coisas que Deus disse que ele viu que precisavam ser registradas por escrito e essa é a escritura isso significa aquilo que está escrito e a respeito disso Jesus fez uma declaração simples e abrangente a escritura não pode ser quebrada e você pode argumentar o quanto quiser sobre a inspiração da Bíblia ou a autoridade da Bíblia mas Jesus disse tudo não pode ser quebrado é absolutamente autoritário será totalmente cumprido tudo nele será exatamente resolvido você pode se posicionar contra isso pode negá-lo mas não pode quebrá-lo na verdade se você negar no final das contas isso irá quebrar você a escritura não pode ser quebrada acho que gostaria de pedir a todos vocês que dissessem isso comigo uma vez a escritura não pode ser quebrada agora vire-se e olhe para alguém próximo a você e diga isso olhando diretamente nos olhos a escritura não pode ser quebrada tudo bem agora isso está resolvido veja existe uma coisa chamada autocrítica que sujeita as escrituras a todo tipo de fantasias ridículas e acaba tornando realmente um livro totalmente ineficaz se alguma coisa que o diabo quer fazer na sua vida e na minha é minar a nossa fé na autoridade e exatidão da bíblia mas se formos como Jesus simplesmente dizemos a escritura não pode ser anulada você me ouviu satanás a escritura não pode ser quebrada tudo bem agora a próxima coisa que quero dizer é que não apenas a bíblia é a palavra de Deus mas o próprio Jesus é a palavra de Deus isso aparece no evangelho de João em dois lugares em João capítulo 1 versículo 1 um versículo familiar no começo era a palavra a palavra estava com Deus e a palavra era Deus isso se refere a Jesus ele era a palavra ele é a palavra e em João 1 14 diz o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do ingênito do pai cheio de graça e de verdade então quando Jesus nasceu a época que comemoramos o Natal embora essa não fosse realmente a época a palavra se tornou carne mas ele sempre foi a palavra eternamente ele era a palavra com Deus e quando ele voltar você sabe como ele voltará você sabe qual será o nome dele deixe-me dizer Apocalipse capítulo 19 isto é realmente notável no sentido do que quando ele veio pela primeira vez ele era a palavra quando ele voltar ele será a palavra esta é uma imagem de Jesus saindo do céu e glória para estabelecer seu reino na terra Apocalipse 19 versículo 11 12 e 13 então viu o céu aberto e eis um cavalo branco e aquele que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e com justiça julga e faz guerra seus olhos eram como chama de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas diademas coroas reais ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia exceto ele mesmo ele estava vestido como um manto manchado de sangue e seu nome é chamado a palavra de Deus então ele sempre foi a palavra ainda é a palavra e será a palavra isso traz à tona algo muito importante existe uma cor total entre Jesus e a Bíblia sua atitude em relação a um é a atitude em relação a outro você não pode acreditar em Jesus e descrever na Bíblia você absorveu esse fato? porque Jesus é a palavra de Deus ele é a palavra feita a carne a Bíblia é a palavra das escrituras escrita sua atitude em relação a um deve ser igual a sua atitude em relação a outro a total acordo entre os dois e agora ao aproximar do fim quero considerar cinco fatos vitais sobre a palavra de Deus e o relacionamento com ela que estão contidos no evangelho de João capítulo 14 apenas três versículos Jesus está desta forma se despedir de seus discípulos e está avisando-os de que ele está prestes a partir e que eles ficarão sozinhos por um tempo e é um momento muito traumático para os discípulos eles estão impressionados com esta revelação mas no meio disso Jesus dá uma revelação maravilhosa do que a Bíblia deveria significar para nós como crentes ele diz em João 14 versículo 19 mais um pouco e o mundo não me verá mais mas você me verá porque eu vivo você também viverá então Jesus fez uma distinção entre o mundo aqueles que não reconhecem Jesus e seus próprios discípulos ele disse que o mundo não me verá mas os discípulos me verão então Judas não Iscariotes mas o outro Judas fez-lhe uma pergunta muito relevante no versículo 22 Judas disse-lhe Senhor como é que te manifestarás a nós e não ao mundo ele disse isso porque Jesus disse o mundo não me verá mas vocês me verão a pergunta dele era como você se manifestará para nós e não para o mundo agora a resposta que Jesus Deus está repleta de verdades importantes Jesus respondeu e disse-lhe no versículo 23 se alguém me ama guardará minha palavra e meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada quero destacar cinco fatos de vital importância na resposta de Jesus em primeiro lugar Jesus disse que se revelaria aos seus discípulos não ao mundo qual é a marca distintiva entre os discípulos e o mundo a resposta é guardá-la a palavra de Deus os verdadeiros discípulos guardam a palavra de Deus e eles não são marcados por rótulos denominacionais são marcados pela forma como se relacionam com a palavra é isso que faz de você ou o impede de ser um verdadeiro discípulo é o seu relacionamento com a palavra de Deus guardar a palavra de Deus distingue os discípulos do mundo e nesta congregação aqui esta manhã cada um de nós está em uma ou outra dessas duas categorias se somos discípulos guardamos a palavra de Deus se não guardamos a palavra pertencemos ao mundo ao mundo que não está sob o senhorio de Jesus e então a segunda verdade é Jesus disse se alguém me ama guardará a minha palavra portanto guardar a palavra de Deus é o teste supremo do amor do discípulo por Deus o amor é a motivação para a obediência é muito importante compreender que como crentes não somos motivados pelo medo somos motivados pelo amor é certo sentido a lei utilizou a motivação do medo se você fizer isso você será punido mas isso não funciona ajudei a criar um grande número de filhos alguns de vocês eles não acreditariam quantos e não vou entrar nisso mas descobri que enquanto eles estão sob seu controle como pai você pode usar o medo mas assim que eles te deixarem se forem motivados pelo medo eles mudarão a única motivação que os manterá leais e fiéis é o amor e Deus e Jesus foram sábios o suficiente para não construir sobre o medo mas sobre o amor portanto guardar a palavra de Deus é o teste supremo do amor do discípulo por Deus se alguém me ama ele guardará a minha palavra e o amor é a motivação para a obediência e então ele diz se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará esse é o outro fato maravilhoso guardar a palavra de Deus é o que faz com que Deus pai nos ame como um amor especial agora Deus amou o mundo inteiro de uma certa maneira mas Deus tem um grau e tipo de amor muito diferente pelos verdadeiros discípulos de Jesus por aqueles que guardam a sua palavra e então tivemos a pergunta que Judas fez como você se manifestará para nós e não para o mundo e a resposta de Jesus foi se alguém me ama guardará a minha palavra então como Cristo se manifesta a nós através da palavra é através da guarda da palavra que conhecemos melhor Jesus talvez possamos ter alguma experiência espiritual maravilhosa podemos ser arrebatados ao terceiro céu ou seja lá o que for mas isso não acontece com a maioria das pessoas e não é a forma básica pela qual Deus se revela e Jesus se revela é através do cumprimento da palavra de Deus e finalmente e esta é uma declaração incrível se alguém me ama meu pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada existe em poucos lugares na bíblia onde o pronome plural é usado para se referir a Deus mas este é um deles Jesus diz nós meu pai e eu iremos até ele e faremos nele morada essa é uma afirmação de tirar o fôlego uma revelação incrível de que Deus pai e Deus filho querem vir e fazer morada conosco eles querem fazer de nós sua morada pessoal mas como isso acontece através da palavra se não formos amantes da palavra se não formos obedientes à palavra Deus não fará sua morada conosco e então deixe-me dizer isto ao encerrar esta manhã e é um pensamento muito solene você não ama a Deus mais do que ama a sua palavra então se você quiser saber o quanto você realmente ama a Deus quanto lugar Deus ocupa em sua vida você pode descobrir não é algo sobre o qual você precisa especular você apenas se pergunta quanto eu amo a Bíblia quanto lugar a Bíblia ocupa em minha vida porque isso é o quanto eu amo a Deus e esse é o lugar que dou a Deus em minha vida deixe-me apenas resumir essas cinco declarações sobre a Bíblia porque são cruciais veja muitos cristãos estão em uma espécie de zona crepuscular eles realmente não sabem o que é luz e o que são trevas eles desejam e esperam mas não tem certeza e a razão é eles não deram a palavra de Deus o devido lugar em suas vidas então deixe-me fazer essas cinco afirmações e depois encerrar em primeiro lugar guardar a palavra de Deus distingue os verdadeiros discípulos do mundo segundo guardar a palavra de Deus é o teste supremo do amor do discípulo por Deus o amor é a nossa motivação para a obediência não o medo terceiro guardar a palavra de Deus é a causa suprema do amor de Deus pelo discípulo Deus ama os discípulos de uma maneira especial ele ama o mundo inteiro mas tem um amor especial pelos seus discípulos mas aqueles a quem ele ama como discípulos são aqueles que guardam a palavra de Deus se você quer que seja especialmente querido por Deus então você tem que guardar a sua palavra quarto através da palavra de Deus guardada e obedecida Cristo se manifesta a nós a questão era como você se manifestará para nós e não para o mundo Jesus disse se você me ama você guardará a minha palavra é assim que me manifestarei e finalmente através da palavra de Deus o Pai e o Filho se unirão a habitar em nós não é um pensamento incrível isso simplesmente me tira o fôlego Deus Pai e Deus Filho querem fazer morada conosco mas eles só farão isso se guardarmos a palavra de Deus deixe-me encerrar orando por todos nós Pai Celestial agradecemos pela sua palavra a palavra de Deus a Bíblia esta palavra segura autorizada infalível que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho e que eu quero orar Senhor por todos aqui e por todos que estão confrontados por esta mensagem de alguma forma para que você nos faça ser amantes da sua palavra que você pela sua graça nos permita dar a sua palavra a Bíblia o lugar que lhe cabe em nossas vidas para que possamos ser verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus em seu nome eu oro amém eu oro amém 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 Legenda Adriana Zanotto